Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar contando uma fofoca aqui pra vocês, muito interessante, tá? Quem gosta de fofoca, levanta a mão. Opa, eu não gosto de fofoca não. Mas eu tô fazendo uma fofoca muito importante pra vocês, tá beleza? Mas antes disso, prazer, sou o Denis de Paula, o Lobo Solitário dos Aplicativos aqui no Rio de Janeiro. Um canal que foi feito para passar informações pra vocês e ensinar e ajudar a todos ter um bom rendimento financeiro aqui, beleza? Mas vamos lá galera, que fofoca é essa galera? Olha, eu tô pensando até em fazer também. Se for pra frente, for uma parada maneira, olha, eu vou encostar o carro e vou fazer essa parada. Quem tem carteira aí de moto, irmão, eu acredito que deva ser uma parada muito maneira. O que que vai acontecer? Ou melhor, o que já está acontecendo? O que já foi feito, Denis? Conta essa fofoca aí. Tô ansioso pra saber. Eu sou um fofoqueiro nato, eu gosto de fofoca. Calma aí galera, vou contar pra vocês. A prefeitura aqui do Rio de Janeiro, ela arrumou uma briga aí com a Ubi e com a 99 em relação a moto, não é verdade? Falou que aqui não, aqui ninguém, mas tá funcionando do mesmo jeito. Isso é fato. Só que o que acontece? A prefeitura do Rio de Janeiro, ela fez um aplicativo para os mototaxistas, que é Moto.Rio, tá? De início, tá só para cadastro dos motoqueiros. Se você tem uma moto, tem a carteira de habilitação de moto que exerce atividade remunerada como eu tenho, você pode ir lá fazer o cadastro, se cadastrar, baixar o aplicativo de boa, que daqui a pouco vai estar liberada. A prefeitura vai fazer suas propagandas como foi feito o aplicativo do TaxRio. Aí, uma coisa que eu vi e achei muito interessante, cara, é que esse aplicativo de início não vai ter cobrança nenhuma dos motoristas, dos taxistas. Eu acredito não só de início, mas não vai ter, tá? Como diz aqui, o que nós vamos fazer é ter um aplicativo da prefeitura, como já temos o TaxRio, sem cobrar nenhuma taxa, irmão, para o mototaxista. Pra quê? Pra que eles possam desempenhar sua função, cumprir seu serviço público, principalmente em áreas de mais difícil acesso da cidade, sem cobrar taxa nenhuma e com o serviço legalizado, explicou o prefeito Eduardo Paz. Cara, para os mototaxistas, vai ser top, irmão, ter um aplicativo da prefeitura, legalizado, sem estresse nenhuma com fiscalização, isso, aquilo, outro. Cara, e todo, todo, quando eu digo todo, é todo o dinheiro captado para o motorista. Cara, que maravilha! Agora eu fico ali a me perguntar, eu acredito que você também deve estar fazendo a mesma pergunta, mano. Duvido que não está fazendo a mesma pergunta. Por quê? Por quê? Porque a prefeitura não fez o mesmo para conosco, motorista. Por quê, cara? Se ela fez o TaxRio, agora o MotoRio, por que não fez o aplicativo Rio, cara? Para nós, motoristas, mano. Você imagina, você imagina, todo o valor ganho pelo motorista sendo nosso. E é desbancar esse aplicativo que a prefeitura de São Paulo fez, que é quase 90% para o motorista. Agora você imagina, num dia, num dia, que você fez 500 conto. Caraca, hoje eu fiz, pô, arrebentei e fiz 500 reais. Imagina quanto não seria seu. Quanto não seria seu. Cara, seria o seu gasto, que você gasta com comida, com combustível. Cara, seria, assim, muito top. Os 500 reais que você fez, seria 500 limpo. Por quê? Porque você iria ter ganho muito mais, né? Mas esses a mais seria dos gastos. E os seriam 500 limpos. Agora, você ganha hoje 500 reais, não são os 500 limpos. De verdade? Então, eu acredito que o que falta? Vou dizer para você aqui o que falta acontecer. É eu, mas outros influencers, se reunir e irmos até o prefeito para pedir que eles façam o mesmo para a gente. Pô, seria muito top, irmão. Poderia ser uma inclusão nossa no Taxi Rio, né? Poderia ser uma inclusão. Ou, literalmente, fazer um aplicativo específico para a gente, cara. Mas, a gente tem que olhar os contras. Pode ser um tiro no pé também. Por quê? Porque nessa reportagem que eu vi aqui, a Uber, ou a prefeitura, ela vai, assim, mapear e saber quantos mototaxistas tem na cidade. E aí, com isso, você sabe que pode ver rolar alguma coisa por trás. Mas, hoje, a gente não pode pensar nisso. É sim pensar assim, caraca, irmão, que ideia top foi essa da Moto Rio, né? Olhando para que todos os mototaxis trabalhar regularizado e todo o ganho ser para eles. Caraca, muito top. E aí, você pensou a mesma coisa que eu? Por que a prefeitura não fez a mesma coisa para a gente? Pensou dessa forma? Então, é isso aí. Contando essa fofoca para vocês aqui, que eu acredito que a prefeitura não quis, né? Que a Uber 99 implantasse a moto, porque a prefeitura já estava planejando esse aplicativo. Porque planejar um aplicativo não é de um dia para o outro. Demora um período. E aí, é essa parada aí. Valeu? Tamo junto. Se você puder, deixa aquele like. Comenta aqui o que você achou. Se você é fofoqueiro ou não. Se você gosta de fofoca ou não. E o que você achou dessa ideia da prefeitura fazer a mesma coisa. Da gente se unir como influência para ir lá ver com a prefeitura. Com o prefeito. Então, é isso aí, galera. Fica com Deus. Se puder, me segue lá no Instagram. É arroba Dennis DePaulo Oficial. E deixa aquele like aí. E aí E aí